E aí galera, está começando mais uma temporada do Positivamente e eu tô muito feliz de estar aqui novamente com vocês, com o convidado de hoje que eu ainda não contei pra vocês, ainda não revelei, mas eu quero falar um pouco sobre ele. Ele é uma pessoa assim, acho que você não esperava ver ele aqui no Positivamente, mas sim, ele está aqui e ele vai compartilhar com você sobre a espiritualidade dele, a vida dele com Deus, a história dele e este convidado para começar essa temporada é Caio Castro! Que isso! Deu uma porrada aqui já no microfone, ainda tô acostumado com isso aqui no meu rosto. Desculpa primeiramente e segundamente, mais ou menos importante, muito obrigado pelo convite, todo o pessoal aí de trás das câmeras, todo mundo que está nos assistindo, muito obrigado pela recepção, muito legal, muito bom mesmo. Eba! Gente, assistam assim, com muita atenção esse episódio, porque a gente, o Caio ele deu um bolo na gente ontem, sabe? Então hoje a gente está muito... Ah não, 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 peraí, peraí, já vamos começar a se desentender, não foi um bolo. Ah não foi, não foi um bolo. Então eu comecei a trabalhar a autoprogramação. Então eu comecei a fazer minha agenda, comecei a cuidar dos meus horários, dos meus compromissos pessoais. E existe um processo de adaptação. Entendo. Então é normal eu confundir quarta por quinta, a prova do líder pela festa do líder, tem tipo essa quarta, quinta que fica um pouco confusa na minha cabeça. Então só foi um deslize. E eu só fui perceber, isso era duas da manhã, eu falei, mano, eu tinha que estar fazendo um podcast hoje com a Jess, eu falei, nossa, hoje é quarta, não é amanhã, aqui é quinta. Sensacional, vamos ver isso. Não, gente, foi muito engraçado, mas a gente está muito feliz que você está aqui também, obrigada por aceitar o convite. E tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas, vão conhecer um lado de Caio Castro que você nunca conheceu. Oh, o que será que vem por aí? Clima tênis entre os brothers. É, e gente, é muito legal, porque a gente sempre comenta aqui nos bastidores, o clima da pessoa quando chega aqui, e o clima está muito legal, você é uma pessoa muito legal, muito alto astral. Então, obrigada novamente. E eu sei que você vai sentir isso aí também, quando você estiver assistindo. Se você não está assistindo pelo YouTube, eu aconselho você a assistir, porque estamos aqui bem na estica, né? Estamos estilosos. A gente está bem vestido, né? É, a gente está bem vestido. Eu caprichei. Tinha trabalhado no jeans. E, gente, esse é o quadro Encontro com Deus, né? Vocês estão acostumados, é um quadro onde a gente fala, o convidado compartilha da vida dele com Deus, a espiritualidade dele, e cada pessoa traz um insight aqui pra você. Eu tenho certeza que você vai conseguir colher coisas muito boas desse papo. E cada pessoa também está num momento, né? Cada pessoa está vivendo um processo, a vida é uma jornada, você nunca... Quando você chega no final, porque, né? Acabou. Então, você nem está aqui mais. Então, agora estamos aqui pra saber do processo de Caio Castro, como ele lida com a espiritualidade, como que ele tem essa relação com Deus. E pra isso, Caio, eu vi uma entrevista sua na Marília Gabriel, que ela... Sim, sim. Tipo, lá de 2014, eu estava dando uma fuçada. E eu vi que você compartilhou com ela que você ia pra acampamentos, quando você era mais novo, acampamento cristão, né? Conta aí pra gente, como que você conheceu Deus, assim, Jesus, sua família é cristã ou não? Eu acho que ali foi a primeira vez mesmo, né? Pertinente até você trazer essa memória do programa da Marília, que é o de frente com o Gabi. Porque a primeira vez que me questionaram isso, ela falou, e aí, qual que é, né? Eu não lembro direito a pergunta, mas tive essa oportunidade, assim. A minha relação com Deus, ela é muito próxima. E acho que, como toda e qualquer relação, a gente passa por altos e baixos. Total. Tem dia que o Espírito Santo, ele tá mais presente, tem dias que... Períodos, né? Vamos colocar em períodos. Que ele se mostra... Que eu me mostro, talvez, mais... Disponível. Disponível um pouco, outras vezes muito próximo, acho que por influência de cotidiano, de cobrança, rotina, coisas humanas, e isso acaba me distanciando um pouco. Mas me distancia pouco, ao ponto de eu sempre lembrar... Eu acho que um hábito que eu tive também... Eu já tô até fugindo da pergunta inicial, mas um hábito que me trouxe pra muito perto e pra uma constância, pra uma conversa, que eu chamo de conversa com o mano, né? É. Ele é meu mano, sabe? Eu amo, gente, olha isso. Então, é uma conversa mesmo. Eu tava viajando, eu gosto de viajar. Ah. Isso é um fato, assim, né? E aí eu lembro que eu tava no aeroporto nos Estados Unidos e, cara, veio um mano muito forte. Grandão, assim, bem rapper. Aquelas tranças enraizadas, que tinha aquela... Há uma toquinha que é meio que uma meia calça pra segurar e tal. Falei, mano, os caras lutadores, qual que é desse bicho, né, mano? Grande, assim. Uhum. E aí ele veio com um saquinho de papel, veio com uma garrafinha de suco, assim. Aí ele olhou um lugar... E eu fiquei, tipo, meio que tô olhando o cara. Eu falei, nossa, velho. E aí ele veio, olhou um lugar ali pra colocar as coisas, aí ele abriu o guardanapo, botou, assim, a comidinha dele, tudo organizadinho. Eu falei, nossa, mano. Eu achei que ele já era, tipo, crack, mordeu a garrafa, né? E aí ele veio, organizou tudo, colocou a paradinha, dobrava o papel do sanduíche, colocava no colo pra beber. Eu falei, nossa, velho. Já tá me quebrando por aí, né? Aí ele tirou... Era um boné com uma toca embaixo. Aí ele tirou o boné, tirou a toca e orou. Falei, uau. Aí você ficou chocado. Me tocou de um jeito que eu comecei a me perguntar, eu falei, por que que eu não oro todos os dias antes de comer? É, uau. Por que que eu não agradeço o alimento que eu tenho, um privilégio, entre outras coisas, mas o privilégio de ter o que comer, poder escolher o que eu vou comer? Uhum. Por que que eu não agradeço? Eu me senti mal. Uhum. Falei, cara, ele fez isso por mim, indiretamente, e eu falei, quantas pessoas talvez eu possa ajudar da mesma maneira? Muito bom. Então, por mais que... Porque no começo você fica um pouco com vergonha. Uhum. Às vezes o cabelo tá arrumado com o boné, você fica... Você tá de boné, você quer tirar, e aí você para pra orar. E aí eu comecei a fazer isso, e no começo eu falava assim, senhor, desculpa a minha vergonha, mas que o meu gesto possa atingir pessoas que estão me vendo agora, e gostaria de te agradecer. E aí começava o meu agradecimento do pão diário. Que demais. E aí, né, em novelas, em filmes, em todos os meus trabalhos, a gente tem uma hora coletiva de almoço dentro do possível, né, porque às vezes a gente senta 10 minutos pra comer. E aí eu parava e eu propunha. Falei assim, pessoal, vamos fazer uma oração só pra agradecer a comida? E todo mundo na hora, dava a mão. E aí tinha, sei lá, no mínimo duas pessoas, às vezes só eu, obviamente, mas eu comecei a espalhar isso, sabe? Que demais. Porque, por mais que você não acredite em Deus, e eu acredito num Deus muito criativo que habita vários lugares, e o principal, ele habita o respeito. Uhum. Então tudo certo se você não acredita em Deus. E depois eu posso até dar alguns exemplos pra que, no mínimo, te toque. Opa, peraí. Existe alguma parada aí. Uhum. Então, mesmo que você não acredite em nada por enquanto, agradeça a sua oportunidade, então, que você tem de comer. Uhum. E aí isso começou a se espalhar, e todos os trabalhos eu vejo que rolam esse movimento. Que demais. As pessoas que trabalham comigo começam a agradecer. É verdade, Mauro. Ele tá falando o que é verdade. E às vezes eu tô fazendo o meu prato, e ele puxa antes ali, faz a dele, e mano, tudo certo, cada um tem uma maneira. Que demais. E isso foi muito, 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 muito chocante. E essa é a maneira que me trouxe pra mais perto, diariamente. Então, eu agradeço muito mais o que eu peço. E quanto mais eu agradeço, mais coisas me acontecem de bom, né? Uhum. Agora, minha relação, assim, como você perguntou, minha família não é cristã. Uhum. Eu comecei a frequentar acampamento quando eu tinha aí uns 10 anos. Então, eu posso falar que eu conheci a Palavra do Senhor com mais ou menos uns 11 anos. Irado. A primeira vez que eu fui no acampamento era Acampamento Nova Vida. Então, quem foi no Acampamento Nova Vida vai lembrar. Irado. Que era no sítio do seu Caneg. Era um canadense, se eu não me engano. Que irado. E ele veio pro Brasil e fez esse acampamento. Chamava Acampamento Nova Vida. É bem famoso esse acampamento? Não era bem famoso? Cara, era. É, eu já ouvi muita gente falar. E aí, ele era de um preço muito acessível também. Tinha que antecipar um pouco o pagamento pra ir. Eu lembro que, sei lá, na época era 130 reais pra passar uma semana. Nossa, comendo tudo lá. É, com as refeições que tinha disponíveis, almoço, janta. Uhum. E aí, a primeira vez que eu fui, eu vou confessar pra você, né? Era uma novidade, era um processo novo. Uhum. E eu não entendia. É. Ter culto depois do café da manhã, ter um culto pela manhã, ter um processo de pregação, óbvio que com uma linguagem, uma metodologia muito jovem, né? Pra, pra, pra nossa idade. Mas eu não entendia aquilo. Eu fui pro acampamento pra brincar, mano. Eu quero me divertir. Uhum. Então, eu fui dois anos meio que de, ai, culto. Uhum. Ai, que saco. É verdade. Agora eu tenho o culto. Na terceira vez... Hum, tuelo, tem alguma coisa aí? Sabe, quando você começa a prestar atenção em algumas coisas, e aí você escuta um pouco mais. E aí você vê pessoas ao seu redor também, tipo, com uma entrega grande. E aí foi a pergunta, né? Todo mundo numa oração coletiva? Aí eu lembro que o missionário perguntou, ah, quem aqui ainda não aceitou Jesus e era essa questão e tudo mais? E eu, todo mundo tinha uma bíblia, tá ligado? Eu não tinha. Se tiver excluído. Quem se identifica, gente? E aí eu... Não sei. Eu acho que eu não aceitei nada, né? Acho que eu não tenho vídeo aqui no colo. E aí eu levantei a mão, assim, menininho, 11 anos, tipo... E não precisam abrir o olho, não precisam falar nada, eu só abri... Podem abaixar, tipo... Sabe? Tô fazendo alguma cagada aqui. E aí depois a gente conversou, eu ganhei uma bíblia de presente, tudo mais. E aí passou... Aí foi o começo, assim, né? Como eu tive o primeiro contato com Jesus e com... Esse lado que até então era só religião pra mim. Então a partir dali eu... Ah, agora eu sou um cristão, então... Era muita novidade também, assim, até de vida. Eu era muito novo, eu não tinha percepções e muito menos conhecimento até científico, assim, de nada. Então essa foi a minha introdução, assim. Essa foi a minha partida com o meu lado espiritual. E quem te levou? Tipo, um amigo? Como que foi esse? Assim, você caiu nesse acampamento? Eu lembro que foi o Gabriel, que era na época do colégio o meu melhor amigo, né? Que tinha essa... Ai, meu melhor amigo. E eu acho que as primas dele foram nesse acampamento. Hum, agora eu entendi. De cadeira. E aí a gente... Não, eu não entendi. Eu tava desvando. Nossa. Cara, viu? Olha o silêncio. O silêncio é... Mata, né? E aí eu fui também com ele, a gente foi. E acho que foi por influência dele. Ah, legal. E aí depois, tipo, desse contato, né? Porque realmente é uma coisa muito diferente, né? Aceitar Jesus, mas por que eu tenho que aceitar Jesus? Quem é Jesus, né? A gente escuta... Mas a gente não entende o que é... É o que você falou. Era antes religião. De repente você passa a conhecer Jesus de verdade, entender, ver as pessoas agindo dessa forma, como você falou desse cara, né? É muito legal quando você conta isso, porque a gente nem imagina o poder que tem uma atitude de orar, né? Você nem imagina as pessoas que estão vendo o que vai significar na vida delas. Tem até aquela frase, pregue e se preciso for, use palavras. Querendo dizer, haja muito mais do que você fala. Que as ações confirmem as palavras. É, exato, que as ações confirmem, então é muito legal. E depois você começou, você ia, você começou a ir numa igreja, tal, ou não? Tipo, como que foi? Porque você tinha 11 anos, né? Era uma criança, praticamente. E aí depois você teve esse contato mais assim, ou não? Ficou uma coisa... E aí imagina, uma criança de 11 anos, sem autonomia alguma, do seu próprio nariz. E aí, a única pessoa na família cristã. Então quando eu conversava, por exemplo, com a minha avó, que tem uma espiritualidade, tem uma religiosidade maior, foi um choque pra mim também, assim, eu escutar coisas na igreja, no acampamento, né? Nos cultos. E eu chegar em casa e eu ver a minha avó fazendo a oração dela, dando um beijinho no santinho, um baita de um ritual. Eu, como criança, não tendo controle de palavras, eu falava assim, vó, para! Ela falou, o que que foi, meu filho? Chocada! Eu falei, não, você não pode beijar a imagem! Ai, que furtivo! Eu falei, não, vó, não adorai o Santos, isso aqui... Eu começava meio que dar uma pregação à minha avó, gente! Ela, o que que você tá falando? Então tinha... Caraca, entendi! E aí que eu falo que, eu acho que Jesus é um caminho pra você chegar até Deus. Ele é o seu cabo de conexão com o divino. E o Deus que eu acredito, ele é um Deus muito criativo. Ao ponto de se manifestar em vários lugares e de várias maneiras. E o respeito ali, eu aprendi depois um pouquinho. Eu falei, peraí, a maneira da minha avó se comunicar com Deus, ela é diferente da minha. E eu preciso respeitar isso. E aí eu comecei a ter outros aspectos. E aí que, mais velho, eu comecei a entender melhor, enfim. Eu acho que é o que você falou, quando você é criança, você não tem esse filtro, né? Então, tipo assim, você chega falando aquilo que você acredita. E não importa o que as pessoas pensam. Mas eu acho que essa questão da imagem... Na Bíblia tem muito isso, né? Não faça ídolos. Porque tem um versículo que fala que Jesus... Jesus diz, né? Eu sou o caminho... Voltou? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Então, a gente entende e acredita que Jesus é o caminho. Então, eu entendo você ter essa questão. Mas existe um respeito, né? E também eu acredito que o Espírito Santo vai revelando... E tem que ter um respeito. E tem que ter um respeito. E também cada um tem o seu momento. Então, vamos supor que, tipo... Se um dia sua avó lesse alguma passagem da Bíblia e entendesse isso... Seria algo do Espírito Santo revelando pra ela, né? E não uma pessoa que chegou e falou e ela vai ter que acreditar, né? Você pode repetir a passagem, por favor? É... Que eu não lembro a palavra como é. Ah, que eu falei do dia que Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Eu não sei onde tá. É João? É João? Tá no Evangelho. Tá no Evangelho. Mas existe alguma palavra ali que diz para não adorar? Tem muito. Não, tem muito. Isso que eu tô falando. Tô confirmando. É... Lá... É não, só porque... É que também existe... Eu acho que o livro, assim como qualquer outro, ele é possível de diferentes interpretações. Uhum. E quem tá mais certo do que a outra pessoa, entende? Uhum. Quem tem de fato a razão? Qual é a interpretação mais correta? É... Eu acho que... E aí que eu digo pra você, o Deus que eu acredito, ele é muito criativo. Uhum. E existem maneiras. E se a gente for falar, putz, por que que a nossa tá certa? Então o cara lá no Paquistão, lá que ele é muçulmano, tá errado? Aí é uma prepotência também da gente falar que é, meu filho. Né? O senhor está errado. Chega lá na hora, o senhor não vai pra onde eu vou. Mas é... É sobre isso, né? Eu sempre gosto de falar aqui no podcast que é sobre relacionamento com Deus. Porque quando você vai numa igreja e você se decepciona com outras coisas, você acaba se afastando de Deus pela instituição igreja. Quando na verdade, na Bíblia diz que a gente iria se decepcionar com as pessoas. A gente vai se decepcionar. É um fato. Eu vou me decepcionar com você. Eu me decepciono comigo mesma. Então, é... A gente não pode olhar pra isso, sabe? Sim, pro relacionamento com Deus. Por isso que esse podcast é tão maravilhoso. Porque tem pessoas aqui de várias religiões. E é sobre relacionamento com Deus, sabe? É você preencher esse vazio que está no seu coração. Que está escrito, né? Que Deus coloca no coração do homem um vazio do tamanho da eternidade. E nada preenche esse vazio a não ser ele. E eu acho que você, como uma pessoa de muita influência, um homem bem sucedido, não é, Brasil? Né? Tem fácil acesso a muitas coisas, né? Vamos falar lugares incríveis, pessoas e tal. E só uma aspas. Lugares que não são incríveis. Pessoas que não são incríveis. E coisas que não são incríveis. Muito bom. E aí você fala, o que te trouxe num lugar de excelência e num lugar abençoado? Deus me guiou. Amém. Então aí você fala, pô, você acredita em Deus? Te dou duas maneiras. Posso te propor um teste. Porque eu não posso falar pra você aqui, olha, eu como um sorvete de coco que é uma delícia. Você acredita? Pô, acredito. Então experimenta pra você saber. Muito bom. Então precisa que você experimente. E pra isso você precisa ter um contato. Você precisa se permitir a isso. É, mas mais ou menos assim, sou mais cético e tal. Quem que explica? Quem que explica? Então vamos lá. Estamos com tempo? Muito. Senta. Mais ou menos assim. Aí cientificamente falando. Olha, olha, Caio Castro falando cientificamente. Se a gente pega quatro forças, né? A gente tá falando de uma força maior. Se a gente pegar as forças que a gente tem conhecimento e domínio delas, as forças elementares, a gente fala de força gravitacional, fala de força eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte, certo? Beleza. A gente sabe que a gravitacional é atrativa. A força eletromagnética é atrativa, repulsiva. E as duas outras partículas subatômicas ali fazem o processo e tudo mais. Pô, isso é muito complexo. Beleza. Então, falaram que a eletromagnética, corpos diferentes, cargas diferentes, se atraem e as positivas, se as iguais... Repelem. Repelem. Ok. Mas no núcleo do átomo a gente tem prótons e neutros. Como é que funciona isso? Aí vem a força nuclear fraca pra... Então tá. Olha o tamanho da complexidade. Na época de Dalton era o modelo atômico indestrutível, indivisível. Então a gente tem seis partículas, bosta de Higgs, neutrinos, tudo. Olha a complexidade que é a nossa matéria se for buscar ela lá no fundo e dividindo e dividindo e abrindo e vamos mais, vamos mais. Onde a gente chega, né? E aí você vai pros cromossomos. Se formos colocar em palavras, em letras, a gente, por cromossomo ali, sei lá, 23 pares a gente tem mais ou menos, 46, né? 21 que são ela, é... Fora as trissomias e coisa e tal, mas se pegar ali em letras, quantas letras tem um cromossomo? Pô, cada cromossomo tem, vai, seis letras. Quantos livros dariam ali em um cromossomo? Ah, cara, daria por volta de 4 mil exemplares, cada um com 500 páginas em um cromossomo. Eu não vou aceitar que não foi uma força divina que fez isso. Você vai me desculpar. Não foi um acaso. Ah, simplesmente aconteceu. Boom, big bang. Sorry. Não. Não. Não vai colar. Existe um... Posso chamar ele de matemática, eu posso chamar ele de inteligência superior. Sei lá o que é. A gente chama hoje de Deus. Não sabemos o que é. Os anjos não sabem como eles são. Como ele é. Como ele é. Eles não sabem. Mas eu me recuso a aceitar que não foi feito aqui, ó. É muito louco isso, né? Pincelado. Inteligentíssimo. E aí você vai indo cientificamente, você chega num mínimo que você... Cara, peraí. Não tem como. Não fecha a conta. Não, não. A conta não fecha. Irado. E ao ponto de a gente também não ter ainda esse conhecimento, né? Tem até um professor... Eu me recuso. Você já viu aquele professor Adalto Lourenço? Ele é físico e ele fala muito de física quântica e tal e ele é cristão. E aí ele fala, num dos vídeos dele que eu até já gravei um Reels, sobre a assinatura de Deus na humanidade. Em relacionado ao número 3. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus é 3 em 1. Aí ele fala assim, você pega a molécula da água. H, 2, O. 3. Aí você pega... Como que é? Altura. Altura, largura, profundidade. Sim, dimensional. Aí você pega... Da música. É harmonia, melodia... É harmonia, melodia... E qual que é a outra? Harmonia, melodia e... É, não sei. É... Gente, entra lá no meu Instagram e olha lá meu Reels, tá? Então, assim, tem essa assinatura de 3 na natureza. E ele fala assim, nosso Deus... Prótons, nêutrons e elétrons. É isso, a matéria, exatamente, prótons, nêutrons e elétrons. Então, tipo assim, ele fala assim, quando existe um criador pra algo, ele coloca a sua assinatura naquilo. Então, se você é um arquiteto, você coloca... Pô, eu criei, eu sei onde estão as coisas. E existe uma identidade naquilo. Então, a mesma coisa com Deus. As leis da gravidade, as leis da natureza, elas são imutáveis. Do mesmo jeito que Deus é imutável. Ele não muda, ele é o mesmo. As leis não mudam. Então, assim, e a natureza é a criação dele, né? Então, é muito louco quando você, tipo, fala com alguém que não... Eu fico triste, porque quando eu olho pra uma mulher que gera uma pessoa dentro do ventre dela, como que isso ia ser um... Ao nível de complexidade que é a nossa vida. Tipo, é exato o que você come, passa pelo... Alimenta o bebê, que não sei o quê, e depois de nove meses... Hã? E ele dentro não respira, não faz cocô, não faz nada, mas só... Tipo, mano, não tem como, cara. Peraí, peraí, galera, peraí, né? Existe algo, né? É sobre isso, assim, eu fico chocada também. É muito legal que você trouxe esse ponto, porque a gente... Deus, ele é muito criativo. Ele é o maior criador. Então, eu concordo 100%. Inclusive, eu sempre falo também da arte, né? Que falam que essa coisa da arte não ser de Deus. A arte, né? Não, Deus, ele é o maior criador. Tem até um livro que eu li que me ajudou muito no meu processo com Deus, que foi a arte e a Bíblia. Que fala sobre isso. Porque quando eu queria ser atriz, quando eu era mais novinha, minha mãe falava que não podia. Entendeu? Não sei se você já... Você nunca passou por isso, né? Porque sua família não era cristã. Mas eu vivi muito isso, sabe? E eu gosto muito de passar aqui pras pessoas que não tem nada a ver. E por muito tempo a gente ficou quietinho no meio artístico pra falar de Jesus, quando na verdade a gente tinha que estar influenciando ainda mais. Porque se a gente não estiver fazendo conteúdo, vai ter milhões de outros conteúdos ruins, outros bons, mas sobre Jesus não. Então é muito pertinente a gente estar fazendo o que a gente está fazendo, sabe? E o que eu ia te falar? Agora, voltando pra sua vida, né? Sua vida ali e tal. Teve algum momento que você pediu, assim, Caio, pra Deus, tipo, pra estar onde você está hoje, por exemplo? A sua vida mudou muito no concurso, né? Que você fez um... Você foi descoberto no concurso da Malhação, né? Foi isso e foi no final de 2007, né? O concurso se chamava Casal Malhação. Casal Malhação. E era um concurso sediado pelo Caldeirão do Hulk, no programa do Luciano Hulk. Quantos anos você tinha? Eu tinha acabado de fazer 18. Nossa. No auge ali do... E aí... Cara, isso foi muito doido, assim, porque... É... E aí entra um pouco até de... Dessa parte... É uma mistura, né? Um pouco assim... Eu conversava com Deus, mas eu sabia que eu estava fazendo particularmente, em termos de partículas, o trabalho que tinha que ser feito. Eu conversava muito com ele, pedia consciência de coisas, porque eu sabia que eu ia ganhar aquilo. Uau! No dia que eu recebi a ligação, na verdade, a pessoa ligou pro meu pai, porque meu telefone estava quebrado, não sei como descobrir o telefone do meu pai, meu pai me ligou, ah, não, tá... Onde você tá? Eu tô na minha tia. Quem tá do seu lado? Eu falei, meu primo, minha prima. Ele falou, não expresse reações. O pessoal da Globo te ligou. O que que você quer fazer? Falei, te ligo um minuto. Eu desliguei o telefone. Saí com uma cara. Foi pro banheiro. Até minha tia passou, tá tudo bem? Eu falei, não, tô precisando ir no banheiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Baixei a privada, sentei, tranquei a porta. Orou. Eu fiquei assim. Falei, ok, minha vida vai mudar a partir de hoje. O que que eu preciso fazer? Não foi tipo um, putz, vou pra um teste. Eu falei assim, vou mudar a minha vida. Caramba. E naquele minuto eu não sabia o que seria essa mudança. Então eu pedia, tipo assim, eu preciso de consciência. Eu preciso... Sabedoria, né? Sabedoria pra fazer coisas assertivas. E não tava com pressa de saber qual que era a minha missão a partir dali. Mas eu queria ir da melhor maneira. Queria, sabe, ficar calmo e tudo mais. E aí liguei pro meu pai e falei, não, tá bom, eu vou. Então vou avisar lá. Falei, tá bom. E aí fui. Aí eu entrei no metrô. Porque eu fui... Eu morava no Jabaquara na época. Eu fui do Jabaquara pro Estação Tietê. Do Tietêzão, busão, né, filha? E aí fui pro Rio de Janeiro. De madrugada, pra chegar de manhã. E aí eu falei assim, pô, beleza. Pedi consciência, pedi discernimento, pedi calma. Deixa eu fazer o trabalho molecular agora, né? Aí eu fechava assim. E aí, cara, movimentação das partículas gera a gravidade. E eu precisava fazer gravidade para essas coisas e situações. Quânticas mesmo. E eu ficava vendo os papeizinhos picados, brilhando, caindo na minha cabeça. E eu olhava aqueles papeizinhos e eu falei assim, ok. Uma etapa se passou. Aí eu via minha mãe abraçando. Eu via a galera. Eu falei, tá. Beleza. Até chegar lá tem algumas coisas. O que eu tenho que fazer? Putz, negócio de texto. Eu tenho que... Eu tinha que decorar um texto. Você nunca tinha feito nada, né? Imagina. Não. Eu falei, eu tenho que fazer um monólogo e tal. Monólogo. Nem sabia o que era monólogo. E aí eu peguei um poema. Eu decorei um poema. O poema chama Florzinha. É muito bom, né? Só eu levei um poema lá. A galera levando tipo Shakespeare. E você levou? Novah Rina. Stanislavski. Tipo um bagulho pesado assim. Eu nem sabia o que era. Mas beleza. Eu sabia que tinha que passar esse processo. Fui passando, fui passando, fui passando. Quando eu vi, tava me divertindo muito. E toda vez conversando. Sabia que tava no caminho certo. Vi possibilidades de caminhos que não eram o que eu queria. Apesar de ser até... Todo mundo ruim. Não sei o que, né? Eu falei, guys... Não se identificou? Vou... Já vem. E fugia de problemas, né? E aí passou. Passaram dois meses. Que foi o período do teste. Quando eu escutei, eu escolho o Rafael e o Caio pro meu casal Malhação. A primeira coisa que eu fiz. Eu olhei pra ele. Comecei a chorar assim, tipo, emocionado. Abaixei. Eu falei, peraí. Levantei a cabeça. Os papéis picados caindo assim. Que você já tinha visualizado indo? Que eu já tinha atraído aqui. Então, sabe? É tipo... É um conjunto ali de coisas se faz aí, sabe? Que demais. E aí, com o tempo, eu fui... Aí, no começo, eu comecei a me perguntar. Por quê? Qual é a missão aqui? Por que que comigo as coisas estão acontecendo? Qual que é o poder que foi jogado sobre mim? Pra eu poder... Pra eu poder... Então, beleza. Você começou... Eu comecei a ter visibilidade. Eu tinha acesso a pessoas. Eu tinha contato. Esse negócio de fã. E aí, depois de um tempo... Eu não tava entendendo qual que era. Mas, em anos, chegou o caso pra mim de uma menina que falou que deixou de se suicidar. Deixou de se matar. De se suicidar. Porque gostava de me assistir na novela. Chegou um cara que falou que tinha desistido da vida. E falou... Cara, eu me espelho nas coisas que você faz, nas revistas, nas coisas que você gosta. Comecei a ver a banda que você escuta e achei uma banda legal. Me encontrei ali. Comecei um curso de ator. Meu amigo que morava na Praia Grande falou... Eu quero ser ator. O cara é ator hoje. Que irado. Então, eu comecei a perceber que existia uma missão ali. Mas ela não era receber uma carta, ler a sua missão e faça. Eram coisas pontuais que eu ia perceber. Eu falei assim... Óbvio, tem um motivo aqui, cara. Então, eu falei assim... Tô entendendo, senhor. Irmão. Tô entendendo. Vai me dando mais... Sabedoria. Descerimento. Pra eu ir levando da melhor maneira possível. Animal. Mudando a vida de pessoas. Mudando a minha vida. Mudando a vida da minha família. Entende? Então, isso foi um processo... Que eu entendi qual foi. Animal. E hoje você acredita que... Falo muito, né? Não, adoro. E agora falando de missão. Eu gosto muito de abordar esse tema, assim. Propósito e missão. E hoje você acredita que a sua missão é... Ajudar pessoas. Influenciar positivamente a vida das pessoas. Qual que é? Acho que sim. Acho que hoje... Até então eu fazia de uma maneira indireta. Talvez por não ter conhecimento suficiente. Talvez por não ter recursos. E também idade, né? Sim. Coisas que são naturais da pouca idade. É. Mas hoje... Eu sei do poder. Que eu tenho... Benéfico pra isso, sabe? E uso ele da melhor maneira possível. Talvez seja uma surpresa você estar ouvindo isso. Porque não é um... Não, tipo... Julgando e apontando dedo pra quem faz. Mas eu não uso isso como uma moeda de troca pra benefício próprio. Por uma opção. E tudo certo. Tipo, eu acordo, passo um mês... Ninguém vai saber quantas pessoas... Você ajudei. Eu ajudei. Ninguém sabe quanto... Quantas pessoas vão comer porque... Enfim. Essa não é a questão. Ótimo. E de uma maneira direta também, eu vi que o empreendedorismo foi mais uma ferramenta. Então... Dentro dos negócios, a gente tem... Fala gente porque a gente... Nós somos pessoas que... Funções delegadas. Então nós proporcionamos mais de dois mil empregos diretos. Então são... Duas mil famílias. Sendo alimentadas. Sendo... Sabe? Sendo alimentadas diretamente com comida. Tendo um futuro de emprego, de uma carreira, coisa e tal. Então essas missões, elas vão sendo feitas e eu gosto disso. Eu gosto do game. Eu gosto de ver o sorriso do cara apertar o meu mão e falar assim... Ó mano. Tá vendo aquele carro ali, ó? Se não fosse você pra me dar uma oportunidade de trampo e tal, não sei o que. Pra mostrar aqui, não sei o que. Fizeram isso por mim um dia, tá entendendo? O cara olhou pra mim e falou assim, ó... Você. Muito bom. Ele proporcionou, ó, vai lá. Faz um trabalhinho aí de gravidade aí e tal, não sei o que. Faz uma atraçãozinha aí que é assim que faz. E foi indo. Então eu tenho que fazer por outras pessoas também. Você tem que honrar isso, né? É pra eu pagar esse bem, né? E eu acho que uma das coisas mais legais que você tá falando é sobre entender que você... Que Deus, ele te colocou nessa posição e não pra você ter sucesso, pra você... Não, é pra que através da sua vida outras vidas sejam impactadas. Outras vidas sejam abençoadas. É óbvio que com 18 anos você não entende muito bem isso, né? Tipo... Agora, quantos anos você está, Caio Castro? Ai, que perguntas delicadas, Caio. 32. É, então. Aí, já tem uma jornada, né? Com o tempo vem a maturidade e que você consegue enxergar isso. Isso é muito importante, porque eu acredito que muita gente que te vê assim, como o nosso, Caio Castro, não sei o quê, famoso, bem-sucedido, acha que isso é o importante. Quando, na verdade, isso é só um meio pra que ele cumpra a missão dele. E eu acho que cada dia que passa, Deus tá te trazendo mais isso, né? Deus tá te revelando mais isso. Eu acho que deve ser algo que você busca também, né? Porque o que mais eu posso fazer pelas pessoas? O que mais eu posso ajudar as pessoas? Porque você tem um poder de influência muito grande. E o que eu desejo é que você... Que Deus fale ainda mais no seu coração, sabe? Que você ajude... Tipo, você aflore ainda mais. Porque quando a gente entende que a gente tá nessa vida pra servir o outro, pra ajudar o outro, aí sim você encontra o seu propósito. E Deus, ele não coloca você à toa em algum lugar, sabe? O Cacá veio aqui também, a gente tava conversando. Não foi à toa. Tem um motivo pra ser você, tem um motivo pra ser ele, tem um motivo pra ser eu. E quando a gente para pra pensar nisso, o propósito é... Aí sim ele se alinha com a vontade de Deus. Nunca é sobre você se satisfazer, e sim você ajudar as pessoas. Isso é muito legal. Porque é óbvio, tiveram momentos também que eu até achei, eu falei assim... Ah, claro. Talvez seja só isso mesmo, tal. Fama, não sei o que, sucesso profissional, grana, não sei o que, barará, acesso. E quando isso acontece, você fala não. Você teve o privilégio de perceber que não é isso. Eita, muito bom. Uma vez eu escutei do Jim Carrey, e acho que ele conseguiu colocar em palavras o que eu sentia dentro de mim. Ele falou assim, eu gostaria muito que todo mundo, pelo menos durante um período, fosse rico e famoso. Pra entender que não é esse o caminho. Uau. E eu falei, mano... É isso. É muito louco, cara. É muito louco. Tipo, a gente, eu e o Mauro, ontem, né, a gente tava saindo da minha casa, assim, e cara, tudo certo, assim, enfim, eu sou apaixonado por automobilismo. Uhum. E gosto de carro, e gosto, gosto, gosto muito, assim. E aí, eu tava com o meu carro na rua, e, né, tava com um carro grande, assim, chama um pouco de atenção, e aí um cara tava colando um... Sei lá, não era um lambi-lambi, era tipo uma promoção, tipo um lambi-lambi, só que era com o contato dele pra fazer um serviço, assim. Um lambi-lambi? Sabe o que é um lambi-lambi? É um colante. Tipo um papel de parede, assim. Ah, tá. Que você passa água e cola, assim. Lambi-lambi. Termos técnicos. Muito estudado, entendeu, Brasil? E aí, ele tava ali, colocando o lambi-lambi dele, e aí eu vi, assim, eu falei, beleza, boa tarde. Aí ele, ô. Aí quando eu apertei o botão do carro, ele, nossa, pra que tudo isso? Foi. Ele falou comigo, mano. Aí até o Mauro chegou e falou assim, nossa, você viu o que o cara falou? Eu falei, foi pra mim? Ele, é, você viu apertando o carro, ele falou, nossa, pra que tudo isso? Aí, na hora, eu fiquei, cara, peraí. Eu queria que ele tivesse, de repente, um carro desse pra ele ver que não é essa a questão. Porque se ele tiver esse pensamento de achar que se por alguns minutos alguém tem mais, outras pessoas... Ele não é uma pessoa que merece menos ou que eu mereço mais. Mas não é essa a linha de raciocínio, irmão. Não é esse o caminho, tá ligado? De nada tá valendo você estar colocando o seu lambi-lambi ali pra prestar um serviço, pra não prestar um serviço simplesmente por grana, entende? Eu nem sei explicar muito bem o que eu senti ali, mas eu falei, cara, não é o caminho esse. É, o que você tá querendo dizer, acho, é tipo quando as pessoas veem isso e acham que... É só isso, é só isso. Chegou. É só pra ter um carro, é só pra ter dinheiro, é só pra ter. Mas não é sobre ter, é sobre ser, mano. Exatamente, muito bom. Você me julgou por uma coisa que eu tenho que, de repente, você ainda não tem. Mas se essa é a sua vontade de ter também, muda teu raciocínio, porque o meu não era assim. Muito bom. Ah, eu tô apontando, eu fui um pouco julgador assim. Mas é porque eu me senti quase que ofendido. Como se, tipo, isso me bastasse só pra eu ter um carro. Ou isso me define, né? É, eu tenho um carro que chama atenção, um carro legal, isso me define? É igual quando as pessoas perguntam, tipo, eu vi uma entrevista, e aí já entra também até no negócio das mulheres, assim, mas eu vi uma entrevista, o cara falou, ah, façam perguntas pra mim. Aí o cara, o repórter, perguntou, qual é o tipo de batom que você usa e a cor da sua saia pra combinar? Ele falou assim, sério mesmo? O que? Eu tô aqui me abrindo e dando oportunidade de perguntas, e você me pergunta qual é o batom e qual é a cor da saia pra combinar? A mulher pra você se resume a um batom e uma saia? Nossa! Não acredito. O cara parou e ele ficou assim, ó. Perguntas, tá ligado? Tipo, as pessoas são reduzidas apenas à aparência e a objetos que tem e coisa e tal. Que triste isso, né? E é um processo também, mas é que revolta um pouco e dá um... Pô, cara, não é o caminho, mano. É. E aí eu fiquei tão assim que... E eu sou bocudo. Eu pararia e falo assim, não entendi, irmão, é comigo que você tá falando? E aí quebraria ele numa ideia dele perceber. Falei, é. Talvez, pra que tudo isso de arrogância minha? Pra que tudo isso de julgamento meu? Porque eu dei um boa tarde e fui respondido com... Nossa, pra que tudo isso? Tipo, com julgamento, sabe? E você falou alguma coisa? Não, eu fiquei remoendo, sei lá, uns sete minutos dentro do carro. Falei... Caraca, mano. E aí ele também... E aí... Falei, nossa, cara. Pra que ser assim, né? Eu não consigo nem te... Te descrever, eu entendi, gente. Eu não consigo entender a situação aqui. E eu acho que uma coisa assim que é legal a gente falar é... Que momento da sua vida, Caio, você percebeu que não era sobre isso, sabe? Porque você, novo, né? Ai, ter acesso a carro, a mulher e tal. Isso pode parecer atrativo por um tempo, até você realmente entender que não é isso que preenche o seu coração. Até você entender que não é sobre isso. Não é sobre um batom de uma mulher, nem a saia. É sobre o valor que ela tem. Sobre o que ela carrega no interior dela. Pessoas, né? E quando foi que você entendeu essa questão? Porque eu, assim, imagino que não foi tão cedo. Eu sempre tive a... Papai dizia, e diz ainda. Ou você aprende na dor, ou você aprende no amor. Então eu tinha tudo pra aprender no amor. Acreditar e tudo mais. E por mais que eu soubesse já dessa questão, ainda fica meio que, né? Que aí a falta de maturidade, a pouquidade, te leva pra um lugar de dúvidas. Ah, será mesmo? É. Não, eu acredito, mas será mesmo? Uhum. E aí quando você chega nesse nível, né? Dessas coisas, você fala assim, é. Amém. Papai e mamãe, eles tinham razão. Uhum. O senhor tá certo. É exatamente isso. Não é sobre ter, é sobre ser. Sobre trocar. É de dentro, cara. E às vezes as pessoas que até escutam isso e veem isso. E por que que eu falo isso aqui, né? Porque aqui não é uma entrevista. Aqui é uma ideia que todo mundo tá vendo o começo e o fim. E se você fala isso numa entrevista, aí os meios de comunicação colocam isso de uma maneira pejorativa. Já querem vender um magazine e coisa e tal. Uhum. E aí não tem a sua linha de raciocínio e você acaba se prejudicando e... E prejudicando outras pessoas que não vão entender o conceito e o que você quis dizer. Uhum. Então, eu nunca tive essa oportunidade, assim, né? Podcast é legal por isso, né? Que nada, eu tô muito feliz. Então... Que é bem livre, né? Tipo, é bem... Tá no seu coração. Então, acho que foi isso. Foi... Eu tive a oportunidade de saber disso muito cedo, através do meu contato com o Espírito Santo, da minha família que me deu uma ótima educação. Uhum. E tive a oportunidade de pôr na balança. Uhum. O que é ter, quanto pesa e o que é ser, quanto pesa. Uhum. Entende? O peso é muito maior. Exato. Quer dizer, nem peso tem. Uhum. Porque te deixa tão leve, sabe? E aí tudo gira, você fica feliz, as pessoas ficam felizes, todo mundo fica feliz. Tudo gira, tudo... É uma benção coletiva, assim. Mas é muito... Você precisa ser muito cabeça, assim, né? Porque as oportunidades aparecem. É atrativo, né? Pra principalmente quem tá em evidência. Então, eu acho que... Óbvio que o seu relacionamento com Deus te ajudou muito nisso. Mas foi algo também que eu até conversei com o Cacá. Que ajudou ele a não se perder. Foi a base familiar dele. A fé dele. E isso é maravilhoso. Quando você consegue não se perder. Porque o mundo, as ilusões aparecem, né? Mas você tem que... E esse caminho eu acho legal você ter falado. Porque a família... Pelo menos no meu caso, né? Algumas pessoas não têm esse privilégio. Mas a família te deu uma instrução. Só que a jornada... É você. Ela é solitária, cara. Ela é. E você vai sair na porta pra fora? E você vai... Se deparar, né? Tipo, pegar um caminho que é só teu. Uhum. Na frente. E aí você vai tá sozinho? Não. Amém. E aí você vê aonde Deus faz a diferença na tua vida. Uhum. Então, se a pergunta é... Como ir? Aí eu te falo, irmão. Dê uma oportunidade. Tenha esse... Esse contato, sabe? Dê essa... Abertura. Faz um contato. Dá uma mão. Só dá um oi de longe. Daqui a pouco você vai tá abraçando. Daqui a pouco você vai tá deitado. Nos braços, Senhor. Amém. Porque ele te leva. Ele te conduz. Porque as oportunidades... Não só na minha vida, mas... Essas oportunidades... Elas existem. Elas são inteligentíssimas. Elas são sedutoras demais. Demais. Elas vão te confundir, cara. Uhum. Muito bom. E elas... Elas chegaram na mesa pra mim. Eu dei o olhar e falaram... Uhum. E aí? Não, né? É verdade. Uhum. Você faz quase contra a vontade. Mas você sabe depois que era o caminho. Que demais. E quando você tem... Gostei muito do que você falou. Tipo assim, aparecem muitas oportunidades e você precisa tomar muitas decisões. Como que é esse processo pra você? Você, tipo, ora? Você consulta a Deus? Ou você sente já o Espírito Santo falando no seu coração na hora? Assim, não faz ou faz? Como que é isso pra você? Eu tive bem no comecinho uma namorada na época. E ela hoje é muito cristã. Tem uma família linda. Super abençoada. Que demais. Filhos lindos também. E eu lembro que a gente conversava muito disso. E uma vez ela tava pensando em fazer uma tatuagem, assim, né? Aí eu falei, o que você tá pensando em tatuar? Ela tava pensando em tatuar no pulso aqui. O... J... F... O JF? O que é isso? Ela... O que Jesus faria? Nossa, muito bom. Amei. Falei, sério? Ela é. Porque toda vez que eu me perguntar, toda vez que eu cair numa dúvida, eu vou falar, será? O que Jesus faria? E aí você tem a resposta na palma da sua mão. Caraca, gostei. E aí eu achei isso muito genial. Então, toda vez... Isso eu levo comigo até hoje dela. Toda vez. Toda escolha. Toda... O que Jesus faria? Uau. E eu falei, mano. Dá uma luz aí, vai. A papo deu... Teve uma vez também muito bizarra que eu fazia um teste num filme e eu tava totalmente perdido. Muito trabalho, muita desconexão. E trampo, 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 trampo. Decorava, dormia e tal. Comia. Fazia cocô, tomava banho e tal. Às vezes não tomava banho, às vezes não comia. Só trabalhava, trabalhava, trabalhava. E aí teve um teste pra um filme e eu falei assim, mano, sério. Nossa, o que eu vou fazer e tal? Preciso de uma palavra, mas não preciso de uma... Eu não tô nem conseguindo, pai. Peraí. Bibbiazinha do lado. Talk to me. Fale comigo, pra quem não entende inglês. Você é monstrão, meu irmão. Assim. Sério? E aí ele te respondeu através da palavra. E aí eu fui, tranquilo. Então é isso, né? Você tem a quem consultar. Mas eu amei isso. Acho que sempre ter esse filtro, o que Jesus faria. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Isso ajuda muito a gente ter uma ótica diferente, né? Porque o que o Caio faria é uma coisa. Agora, será que Jesus faria isso? Né? Então isso é muito, muito, muito legal. Gostei. Acho que é uma ótima maneira de te inspirar também. A você que tá ouvindo. A tomar as suas decisões. Sabe? Será que Jesus falaria o que eu vou falar? Isso é muito bom. Por exemplo, se você vai falar alguma coisa pra alguém. Será que Jesus falaria? Isso vai agregar a vida da pessoa? Ou vai deixá-la mal? Sabe? Isso é muito bom ter esse filtro, né? Pra você abrir a boca só quando for conveniente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo já dizia isso. Será que convém fazer isso? Será que convém falar isso? E você já falou muito não, provavelmente, né? Fazendo o que Jesus faria. Ou não? Muito não. Muito não, né? Muito não. E é meio que às vezes contra a sua vontade, né? Era? É. Pra essas coisas com pouca idade, às vezes sim. É, né? Mas depois o não também, até pelo estilo de vida que eu levo, ele é maravilhoso. Ele só rende... Não, ele é maravilhoso. É como se você desse dois passos pra trás e quando você vai dar um pra frente, dá um pulo. Ah, uau. Então esse nãozinho, assim, quando uma pessoa aprende a falar o não, ele é bem interessante. É tipo dar um passo pra frente, sabe? E não só em coisas desse tipo de oportunidades não, mas pra todas as outras coisas, até mais simples. Tipo, ó, você tem uma proposta de emprego aí. Tá bom, o que que eu vou fazer? O cara vai fazer isso, 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 e você vai ganhar isso aqui, ó. Mas tem que também fazer isso aqui. Todo mundo falaria assim? Maioria. Fala não, irmão. Se teu coração tá dizendo, se você perguntou pro pai, o pai fala que não, filhote? Não. E aí fechou uma porta, né? Fechou, mas janelas vão se abrir. Amém. É os seus valores, né? É você ser fiel aos seus valores. E você lê a Bíblia, Caio? Não. Não? Não. Isso eu não sei se é errado ou não. Mas eu não leio. Você não curte? Mas eu vejo... Não, não é que eu não curto, não. É porque eu vejo de outras maneiras. Eu vejo... Eu tenho contato... Parece que vem até mim. Parece que ela me mostra. Então eu abro até rede social ou eu fazendo estudo de YouTube, vídeo, documentário, coisa e tal. Às vezes aparece um vídeo e às vezes parece um pastor. E eu acho isso tão maneiro assim, sabe? Fala, cara, parece que eu não preciso buscar. Ela tá me procurando, ele fala comigo, porque eu falo com ele todos os dias. Então isso você faz. Então parece uma conversa assim, sabe? Você ora todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Amém. No mínimo, relativo ao número de refeições que eu faço. Irada. Muito bom. É isso que você falou. É uma conversa. A oração é uma conversa. Não é algo decorado. Muita gente pergunta isso no meu Instagram. Ah, é decorado? Não. É um diálogo. Você fala com Deus, mas você ouve também. Isso é muito importante. É o que você falou, né? Você abriu seus ouvidos pra aquilo que Deus tá falando através do Instagram, de um pastor. Isso é muito importante a gente falar que, acho que por muito tempo as pessoas só falavam. Mas você fica em silêncio e deixa ele falar com você também, né? Isso é muito importante. E que é mais assim, tipo, de hábito, Caio, que acho que o povo gosta muito de ouvir, sabe? Coisas assim que você faz pra te ajudar espiritualmente. Tipo, você gosta de ouvir um louvor, assim? Alguma com música, você é muito da... Eu gosto. Eu tenho uns louvores das antigas, assim, que eu gosto. E aí que eu tava falando pra você, né? Nesse lance da palavra chegar pra mim, assim? E chega de diversas maneiras. E aí, talvez, essa semana, eu tava lá fazendo um estudo. Inclusive, eu tava vendo alguma coisa de física, Marcelo Glazer. Então, pra quem até gosta de física, assim, Marcelo Glazer é um baita nome. Com uma linguagem bem doméstica, que você consegue ver as coisas de uma maneira bem próxima, bem acessível, assim. E aí entrou... Tava um vídeo, assim, né? Por que não desistir? Deixa eu ver aqui. Aí deu o clique. E aí o cara tava dizendo. Ele falou assim... Por que não desistir? Eu falei, certo? Por que não desistir? É, por que não desistir, né? Ao contrário... Eu fiquei aqui. Por que não desistir? É, era exatamente. Por que... Nossa, cara. É, por que desistir é uma coisa que você tem que fazer, mas é uma coisa negativa. Aí você coloca o não. Era um pleonasmo, não era? Não desistir. Não, tá certo, tá certo, tá certo. E aí ele falava, né? Era... Vocês conhecem Martin Luther King? Todo mundo. Sim. Ok. Vocês conhecem Bill Gates? Todo mundo. Sim. Vocês conhecem Jesus Cristo? Todo mundo. Sim, sim. Vocês conhecem João Batista da Silva? Não. Perdão. Ele falou. Vocês conhecem Martin Luther King? Todo mundo. Sim. Ele não desistiu. Vocês sabem. Sim. Jesus. Não desistiu. Bill Gates. Não desistiu. Vocês conhecem João Batista da Silva? Não. Vocês não conhecem? Porque ele desistiu. Aí todo mundo... Falei, cara, exatamente isso, né? Se você quer ser lembrado de alguma forma, você não pode desistir. Muito bom. Eu achei isso, tipo, simples. Uma pegadinha, né? Que todo mundo fala assim, ah, o que que o cara tá falando? Jesus, Bill Gates e Martin Luther King. Aham. E aí ele fala do João Batista da Silva que... Dá um exemplo. O nome fica e diz. Claro. Mas que possivelmente seria alguém se ele não tivesse desistido. Sabe o André Fernandes? O pastor André Fernandes? O engraçado? Sim? Não. Não. Tem o André Valadão e tem o André Fernandes. Você vai gostar muito dele. Ele gravou um podcast com a gente. Se você não escutou o nosso podcast com o André Fernandes, vai lá escutar. Ele é sensacional. Isso é um bordão, você? É. A gente... E ele é sensacional. E... Nossa. É... O que eu ia falar, gente? Eu esqueci agora. Pera, por que que eu ia falar do André Fernandes? É uma pessoa de uma memória sensacional. Pera, eu ia falar do André Fernandes. Por que que você tava... Ah, tá. Lembrei. Porque no podcast ele fala assim, né? É... Deus chamou Pedro pra algo. Deus chamou Daniel pra algo. Deus chamou João pra algo. E a gente só lê sobre a história desses caras porque eles aceitaram esse chamado e eles não desistiram. É por isso que até hoje a gente pode ler as histórias deles que tá na Bíblia. Agora, quantas outras milhões de pessoas Deus está chamando, mas você não tá ouvindo esse chamado? Ou você está desistindo no meio do caminho? Então é isso, né? É... Deus, ele quer usar você. Deus, ele quer usar o Caio. Ele quer usar todo mundo aqui. Mas você precisa ter a atitude de falar assim, eis-me aqui. Eu aceito. Eu quero. Então eu achei isso demais. Eu achei isso sensacional. Porque por muito tempo as pessoas falam, ah, isso acontece com o Caio. Ai, com o Caio é fácil. Ai, com a Jess é fácil. Mas ninguém vê o que que acontece ali por trás pra você estar onde você tá hoje. Você precisa aceitar esse chamado, né? Você precisa querer. Você precisa tentar ouvir a voz de Deus e se pôr disponível pra ouvir. Então eu achei muito legal isso que você falou. É isso. Não desistam, gente. Não desistam do sonho de vocês. Aqui, mensagem motivacional com o Caio Castro. E a minha história, talvez ela seja muito peculiar nesse sentido. Ai eu falo especificamente na minha ingressão na profissão, né? É muito peculiar. Quantos mil atores a gente tem praticando o ofício? Que tem uma posição muito legal, assim, até parecida ali com a minha e coisa e tal. Mas quantos entraram da maneira que eu entrei? Quantos começaram? Assim, eu conheço três pessoas. Caraca. Sabe? E por novela eu faço novela com pelo menos 90 atores. Nossa. Então, pô, beleza, cara. Vai, de 100 atores eu sou 1% ou de 3%, sabe? Uhum. E aí, ah, o Caio é muito fácil, Caio não sei o que. Cara, não. Uhum. Talvez eu fosse tão mais normal quanto você que tá aí ouvindo, saca? Que tá vendo essas coisas acontecerem. Porque o que eu tinha, cara, era um skate e 200 reais quando eu fui pra ir pro programa ali, né? Uhum. E as coisas foram acontecendo, mas eu tive que ir, eu fui. Você teve que agir, né? Sim. Ela tá responsável. Deus chega e fala assim, vamos aí? É. Ele não vai simplesmente bater na sua porta. Ele vai te tocar, vai lá, mas vamos aí, segue em frente, não desiste. É. E aí, qual a tua relação pro entendimento ser mais simples, né? E falando sobre agora valores que a gente comentou aqui, que na hora que você comentou me veio a vontade de falar sobre isso, mas a gente acabou passando. Acho que eu queria saber, assim, eu tava pensando, o que que você admira, assim? O que que pra você é importante numa pessoa? Porque é o que a gente tava falando, né? Você tem fácil acesso a pessoas legais, a pessoas que não tão legais assim, a lugares legais, as mulheres não tão legais assim, principalmente falando na questão de mulher, né? Agora, entrando nessa coisa de mulherada. Então, o que que pra você, Caio, é importante, assim, sabe? O que você valoriza? Porque eu acho que, como as pessoas te colocam muito nesse lugar de, tipo, o bonitão e tal, a mulherada vem com uma intenção que, te conhecendo mais agora, eu vejo que não é o que você realmente admira, né? Não é o que move o seu coração. O que eu admiro. Ah, eu acho que você admira um coração... Ah, fala você aí, meu! Não, você falou aqui, você olhando... Não, mas, tipo, eu te conhecendo mais profundamente, eu vejo que não é sobre o externo. Pra você, parece ser muito mais sobre o interno, certo? Sim. E o externo também... Não, eu acho que tudo é um conjunto. Eu não vou falar assim, ah, não, não tenho preferência por mulher loura, não tenho preferência por mulher com corpo X, corpo Y, com... Não existe isso. Eu acho que a atração física, ela tá aí, cara. Uhum. Ela existe, entende? Mas ela existe até quando? Hum, boa, muito bom. Qual é o próximo passo? Uhum. Existem... Eu sou uma pessoa que eu tenho poucos amigos, mas eu conheço muita gente, eu tenho muito conhecido, conhecida. Uhum. Eu tenho muitas aí, né? Eu como hétero, assim, eu falo, eu tenho muitas mulheres amigas, conhecidas, que são simplesmente amigas. Uhum. E que pode até só, tá bom. Ah, não existe amizade entre... Claro que existe. E eu tenho amigas que são lindas. Uhum. Mas não é isso que basta, entendeu? Óbvio que na sua pouquidade você transita em lugares superficiais de relações, entende? Sim, total. Mas até onde isso também perpetua, sabe? Até onde se sustenta a superficialidade? Ela sempre vai ficar superficial. É isso que você quer pra sua vida? Beleza. Tudo bem pra caramba. Uhum. Tudo certo. Eu tenho amigos, inclusive, e amigas que querem exatamente isso. Uhum. Mas não é o que eu quero. Eu não sou melhor que ele. Ele não é melhor que eu. É simplesmente uma característica. Mas o que você quer? Mas eu quero ter relações profundas. Eu quero conhecer a pessoa ao ponto de saber qual é a temperatura do banho que ela gosta. Uhum. Eu quero ter, tipo, o maior peito do mundo quando ela precisar deitar. Uhum. Enfim, e construir família e poder gerar frutos desse amor, entende? Uhum. É, mas talvez seja mais ou menos por aí, assim. Mas o que me... Uma pessoa que tenha os mesmos valores e que saiba respeitar, que saiba ouvir. Isso até de gente amiga, assim. Eu não porto gente que não sabe ouvir. Uhum. Quantos conhecidos eu tenho que eu tô conversando um assunto que... Às vezes eu preciso muito conversar. O cara puxa um assunto do X do nada no meio da minha conversa. Falei, irmão, peraí. Eu tô falando. Eu tô só comentando. Não, então, é porque eu tava... Ok. Não sabe ouvir. Se foi mais uma amizade passageira. Aonde? Então é isso. É a pessoa que se importa. Me atrai o respeito. De acordo com o nosso combinado. Qual que eu tô combinado? Uhum. Meu combinado é X. Quero assim, gosto assim. Espero isso. Faz sentido pra você? Uhum. Te faz feliz dessa maneira? Como é? Uhum. Então, pessoa... É esse o tipo de mulher que eu encontrei. Entende? Uhum. É esse tipo de pessoa que tá do meu lado. Uhum. Que respeita, que gosta de coisas diferentes, mas... Mas que se complementa. Sabe respeitar as outras coisas. Que sabe do amor, que precisa de amor. E eu acho que o respeito, ele é fundamental. É elementar. É o componente elementar de toda e qualquer relação. Seja ela afetiva, seja ela amorosa, seja... Motherfucker, o que é isso? Mas o respeito, ele vem sempre em primeiro lugar. É, muito bom. E não é fácil encontrar, tá? É. Porque é muito difícil, né? Você não querer impor aquilo que... Muitas vezes não é a vontade do outro, mas é a sua. Mas você tem que saber o limite, né? Então, acho que o segredo é saber estabelecer limites. Até aqui, você vai. Até aqui pra cá, não. Né? Mas você falou sobre amizade também. Eu vejo muito isso. Você falou que você tem poucos amigos, né? Tipo, você tem muitos conhecidos. Tem, nossa senhora. Mas poucos amigos. Que você realmente conta as suas coisas. Porque eu acho que conforme a gente vai ficando conhecido... É... Você fica meio assim, né? Tipo, será que essa pessoa tá... Ela é minha amiga? Ou será que essa pessoa tá querendo se aproximar pra... Ganhar uma certa vantagem? Então, esse feeling também, eu acho que... Você lida muito com isso, né? De pessoas que querem se aproximar... E não são realmente tão seus amigos, né? A quantidade de tio que apareceu... Que é meu tio, que eu nem sei que é da minha família... Você não tá ligado. Fala, sério que você é meu tio? É, mano. Não sei o quê. Tava lá, aquela época. Eu falei, que época, mano? Como é que é teu nome? Aparece um negócio doendê, né? Mas aí também... Vou voltar e vou... E vou até dizer... Do papel que Deus faz na minha vida em relação a isso. Existe uma seleção natural. Existe... Darwin tava certo. Quando falou da seleção natural, assim... Existe essa seleção que você não faz nada. Porque ele tá fazendo por você, sabe? E ele faz isso muito pra mim. Meu empresário sempre se preocupou muito com isso. E ele... Tinha preocupação... E ficava naquela... Não, mas essa pessoa só quer, sabe... Se aproveitar. E tal. E aí, quando ele vinha falar pra mim... Ele... Cara, eu tô achando. Eu falei... Já tô ligado. Eu falei... Deixa. Você não precisa fazer nada. Eu não preciso fazer nada. A coisa vai... A pessoa vai sumir. Uhum. Ele tira. Ele tira. Ele tira. Ele move. Ele bota... Tipo assim... Essa pessoa não está pronta. Pronta. E não que eu esteja pronto. Mas... Não estamos prontos um para o outro. Deixa a pessoa pra lá. E você vem pra cá. E ele vai pra lá. Não existe essa seleção. Eu vejo que você é muito... Você confia muito em Deus, né? Você não põe tanto a sua mão nas coisas. Você vê mais o agir de Deus. E eu acho que isso é uma das grandes sacadas também. Também tem que jogar junto ali. Não, óbvio. Mas tipo assim... Não, vamos fazer. Vamos tirar e tal. Deixa que as coisas vão se alinhando. Quanto mais conectado você está com Deus, mais isso acontece, né? E você sente uma vontade assim, Caio? De mais profundo com Deus? De repente, tipo... Sei lá... Não sei. Ou não. Você acha que do jeito que está, assim, está legal? Ou você tem mais vontade? Eu acho que sempre foi uma crescente. Uhum. Eu nunca... Nunca me cobrei muito pra ter... Sempre fui escutando. Eu sou muito observador. Escuto demais. Uhum. Apesar de eu estar falando pra caceta aqui. Não, imagina. É quem tem que falar. Vamos chamar uma palavra. A gente quer ouvir. E aí eu sou... Essa é uma característica minha. Eu escuto muito. Isso é irado. Então eu escuto muito o que Deus tem pra mim. Eu sinto o que está rolando. Vejo onde é que a onda está me levando. E se for da vontade dele que essa relação seja maior. Uhum. Ou quer dizer, até que seja menor. Uhum. Ou que seja igual. Uhum. Eu acho que ele não vai me dar uma cruz maior do que eu posso carregar. Entende? Uhum. Então é... Não adianta ele chegar e falar... Segura esse rojão aí. Uhum. Eu falei, pai... Aí o senhor me quebra. É. E às vezes ele me dá uma coisa maior de carga pra eu entender alguma coisa. É como uma... Tipo, meu filho, dá uma seguradinha ali. Entenda isso. Então eu entendo também quando vem alguma coisa ruim. Porque é... Desculpa, gente. Sou um ser humano que... Claro. Óbvio. Na minha vida não são só mil maravilhas. Entende? Uhum. Então quando acontece alguma coisa de errado ou... Que não é que é errado, mas que não... Não era o que você queria. Não era exatamente o que eu queria, o que eu esperava. E o que eu tinha quase certeza. Eu entendo. E faz sentido sempre. É aí que tá. O bicho é... Ele sabe o que faz. Ele não tá de brincadeira. Eu falo, não dá nada, hein, irmão. Você... Nossa Senhora. O que foda que eu tô comendo aqui quase o... Pão que o outro amassou, mas... Tô te entendendo. Mas... Você que me deu pra aprender um negocinho aqui. E teve muito... Assim, é... Se você puder compartilhar com a gente um momento que aconteceu isso. Certo, gente. Não, tipo um momento assim que você queria muito algo assim e aconteceu totalmente o oposto. E você teve que entender. Porque eu acho que isso inspira as pessoas, sabe? Que acham que olha pra sua vida e fala assim, ah, tudo dá certo. Tudo que ele quer, ele consegue. Né? Ah... Tentar dar um exemplo simples, assim, que seja mais... Teve. Tá. Isso é... Botar um merchandise aqui praticamente, hein. Há três anos atrás, eu fui fazer um trabalho em Miami. Foi uma passagem muito rápida, era quase que um bate-volta. E aí tava o meu empresário, o Sandro. E eu falei, Sandro, vamos numa hamburgueria que eu... Acheirada, acho que você nunca comeu. Talvez você nunca tenha ido pra um estado que tem e tal. Vamos lá. Ah, como chama? Chama tal. Ele falou, vamos lá. Aí a gente foi. Aí eu falei, Sandro, olha isso, mano. Não é genial, não é muito bom. Ele falou, mano, é diferenciado. Falei, não, demais. Aí eu peguei o celular, fiz um story. Eu falei assim, por favor, alguém poderia levar um negócio desse pro Brasil? E mandei, esperando, né, que a coisa alguém levasse, tal. Aí eu comecei a ver um monte de seguidor falando assim, por que que não traz você? Você tem negócio, você é quase um empresário, né, porque eu tava começando a fazer um negócio em outro. Ele falou, traz, 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 traz. Pô, quem não traz você, traz você. Pô, Caio, a gente, você pode fazer isso. Sandra, olha isso aqui. Ele falou, tá bom, tá ótimo. Aí fui lá. Aí mandei um e-mail. Explicando qual era a minha ideia, né, qual que era. Nossa intenção. Falei, posso colocar um business plan, né, um plano de negócio, apresentar. Mas como a gente poderia amadurecer essa ideia? Cara, ajeitou. E aí eu falei assim, nossa, mano, é isso. Que demais, seguidores. Nossa, eu vou... Galera colocando pilha, né. Eu vou colocar uma experiência, porque quando eu empreendo alguma coisa, a minha vontade é trocar essa experiência. E tudo que eu faço, eu faço aquilo que eu gosto, aquilo que eu vivo. Então não adianta chegar e falar, mano, eu tenho um caminhão de dinheiro pra você pra fazer sério trabalho. Vamos ser só... Eu falei, cara, isso é muito legal. Mas isso vai ser legal durante um tempo, porque eu não consumo tanto, não vai ser genuíno da minha parte. Não vai ser legal depositar essa energia. Então eu faço aquilo que pode ser o mais louco possível. E talvez... Quantas pessoas já tentaram fazer também esse tipo de hamburgueria, trazer pro Brasil. E aí eu comecei a ver aquilo. Eu falei, nossa, demais. Eu vou trazer. Eu vou viver lá dentro. Nossa, vai ser... Galera... Você viu o Instagram lá que eu postei? Vem comer. Vai ser demais. O e-mail chegou dos caras, mano. Tipo assim... Não é... Da nossa vontade. Ai, como é que eu falo esse português mesmo? É? Mentira, eu odeio. Nossa, isso me irrita profundamente, cara. Mas o cara falou... Ai, esqueci, fugiu. Como é que eu falo em português mesmo essa palavra? O cara falou, não é ideia, não é nosso... Intenção. É. Não é nossa... Não tá dentro do nosso planejamento. Tá. Eu falei, não, beleza. Li o resto, assim... E, assim, parece que ele copiou e colou. Eu falei, nossa, mano. Tipo, nem ligou, né? Broxante, assim. Eu fiquei... Nossa, mano. Não precisava falar desse jeito, né, cara? Sei lá, pergunta alguma coisa. Quem que tá envolvido? Se tem grupo? Sei lá. E mostra o mínimo. Não tinha interesse. Eu falei, ah, tá bom. Deixa eu pular lá. Aí peguei o e-mail, copiei o corpo do e-mail, eu botei no Instagram, lá no Stories. Falei, ó, mano, juro que eu tentei, galera. Apaguei a marca. Tipo, o e-mail, né? Falei, ó, tentei. Essa foi a minha resposta e tal. Aí a galera, tipo, ah, ninguém... Todo mundo decepcionou. E eu fiquei muito mal. Falei, pô, a energia da gente tava tão grande daqui. O Instagram inteiro comentando, vamos fazer. Eu falei, vai ser demais. E os caras lá, nada. Nada, nada. Aí eu fiquei, tipo, tristinho, assim, uns 10 minutos. Aí vem, tipo, não sei se foi um toque, não sei se foi um tapinha. E o Sandro falou, mano, vamos abrir uma nós. Faça. Mas era isso aqui que eu queria. Falei, peraí. Sandro, vamos fazer uma igual? Versão brasileira Herbert Richer. Vamos traduzir o nome, mano. A gente faz igual. Tenta ver uma receita parecida e não sei o quê. E aí eu mandei no Instagram. Eu falei, peraí, peraí, ó. Muda a energia. Tive uma ideia aqui. A gente é brasileiro, não vou aceitar. Não gostei da resposta, tudo bem. Mas também não tem o que gostar. Vamos fazer uma. Quem tiver interesse em investir nesse ramo e tal, pô, conversa comigo. Vamos fazer negócio. Vou deixar meu DM aberto pra isso. Então, tipo, mas manda só pra isso pra eu me perder, pra gente fazer acontecer. Tinha, tipo, 20 contatos. De gente grande, assim. Com porte, grupo e tal. Pra fazer. Aí veio um cara lá de Maceió. Falei, ó, tenho isso, isso, isso. Experimenta. Minha receita e tal. Já tenho um negócio há quatro anos. Queria expandir. Falei, não era muito bem o que eu tava imaginando. Mas vamos provar o negócio do cara. Aí comi o negócio do cara lá. Falei, irmão. Que que é isso? Pra quando? Aí, não, eu tava pensando nisso. Então, peraí, vamos reaná. Consegue pra São Paulo? Aí, vamos pra São Paulo conversando, conversando. No primeiro ano, a gente tinha 25 lojas. Hã? 25 lojas. Num período de nove meses. Chocada. E aquilo eu achei demais, assim. Porque eu não desisti a longo prazo. Mas no curto prazo, eu falei, cara, impossível. Os caras me brocharam demais, assim. E aí, você entra na persistência, sabe? E aí, depois que eu fui... E óbvio, né? Todo negócio existe um... E eu não sou o cara dos números, tá? Delego as funções pra quem manja da biologia. Que manja de números. E aí, eles faziam essa parte. Eu fazia a parte de viver, da experiência e tudo mais. E aí, quando você for... Aí, quando eu fui ver, o negócio cresceu. E eu falei, mano... Olha que demais. Tipo, deu certo, sabe? E aí... Mas por que que eu falei isso mesmo? Por que que você me perguntou? Porque eu me empolguei. Porque eu acho isso uma vitória tão... É. Não, uma coisa que eu falei que não deu certo. Uma coisa que você ficou chateada, assim, com Deus. Mas, na verdade, tipo, Deus tava te direcionando pra outra coisa. Tem tudo a ver. Exatamente. Foi exatamente isso. E, cara... Você soube entender aquilo, né? Aquele direcionamento. E pra quem quiser conhecer, arroba blackbif.br. Oh! Eu tinha até que ter trazido um... Nossa! Errei, errei, errei. Errei pra caramba. Nossa, cara. Eu errou feio, hein, meu? É que eu nem lembrei. A gente foi falar de Deus e eu fui cair em blackbif. Maravilha. Mas foi um baita exemplo que você puxou aqui. Porque, cara, foi uma... Falei... Deu certo, sabe? Irado. E aí você vê por que deu certo, né? Quantas pessoas ali têm o trabalho? Quantas pessoas têm um emprego? Qual o giro que você dá? Qual é a possibilidade que você dá pra essas... E a gente tem uma política lá que a gente pega muito quem nunca teve um emprego, sabe? Que legal. E aí quantas pessoas tiveram essa oportunidade e tal? Então, cara, é muito maneiro. Animal. A conversa com Deus é um negócio doido, assim. Eu te falo. Como eu falei no começo. Experimenta, cara. Eu não consigo te provar que é bom se você não provar. Isso é muito bom o que você falou. Você falar, né? Bom, um doce é bom. Mas você não sabe se você vai experimentar. É bom quanto? É muito enjoativo? Experimenta, irmão. Depois você me fala e sai ruim. E você fala bastante, assim, pros seus amigos ou não? Pro Mauro, eu já vi que você fala, né? Mauro fala. Mauro, acho que os meus gestos... Falar por si, a gente conversa também bastante sobre... E, assim, no seu relacionamento, dentro do seu relacionamento, vocês falam sobre Deus, assim, entre vocês ou não? Acho que a gente podia ter que falar mais, de repente. É. Porque tem umas coisas que empolgam tanto no começo, assim. A gente tá muito no começo, né? Mas eu não sei. E aí, não sei, são outros assuntos. São outras prioridades. Acho que é melhor você dar uma... É, mas é legal, né? Tipo, parar pra pensar, conversar sobre isso. É um assunto bem importante, né? É, assim, a gente não... Talvez não converse muito sobre... Porque acho que o nosso entendimento é muito... Muito parecido. A nossa relação com ele é muito próxima. Cada um ali da sua maneirazinha, né? Com a sua peculiaridade. Mas agora, pensando assim, quantas vezes... Quantas vezes a gente deu a mão, se abraçou e orou? Todos os dias, a gente ora pra comer junto. Sério? Opa! Que lindos! Não, se eu não tivesse dentro de casa, não faria sentido estar com essa pessoa. É. Entende? Uhum. Então, isso existe, assim. É muito doido, porque ela... Porque ela já tinha também esse lado muito próximo, né? Com Deus e tal. Então, deu tudo muito certo. E a gente fala... De uma maneira... Ativa. Uhum. A gente divide o momento. A gente divide orações. A gente tá nesse lugar junto, sabe? Muito bom. Não que a gente fala assim... Aê, qual que é teu Deus? É. Sim, sem julgamento. É uma conversa de... Vamos falar sobre... Let's talk about Jesus. Uhum. É mais um... Quase que, tipo... A gente não precisou conversar sobre... Para viver. Vocês já vivem. Viver. Viver. Nossa, eu vim agora lá... Deu ano e depois eu não se cava. Deu ano e depois eu não se cava. É Pira. Deu ano e depois eu não se cava. Ah, mas é... Lá de Amaré. Lá de Amaré. Lá de Amaré. Como é que é a cidade? Guarei. 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 Ai, carinho. Oh, mas eu acho que é muito importante isso, né? A gente ter essa conexão. Porque senão você fala uma língua e a outra pessoa fala outra língua. Tá certo também, cara. Às vezes dá certo. Às vezes dá muito certo. Eu já tive mais experiência. Não dá certo. Às vezes dá certo. Eu acho que o maior problema, talvez, seja quando você fala uma língua e a pessoa é muda. Aí talvez seja um... É verdade. Uma... Monólogo. É. Agora, quando tem essa troca, né? Independente da via. Entendi. Muito bom. Que Deus, como eu falo mais uma vez, Deus é muito criativo. Muito criativo. Maior criador, né? E aqui no podcast tem um quadro, um momento que se chama Momento Metanoia. Sabe o que é metanoia? Metanoia. Do verbo metanoia. Se for pensar da metalinguagem, é uma... Noia falando da noia. Metanoia. Muito bom. Errei, né? Nada a ver. Metanoia é tipo uma... Quase caiu. Boa. Metanoia é tipo uma transformação de mente. Uma coisa que acontece na sua vida que você fala... Caraca. Chance. Sabe? Pegou? Sim. Então, o momento metanoia é um momento que... Aconteceu alguma coisa assim na sua vida e a gente sempre pede para o convidado contar uma história muito louca que teve já com Deus. Você já contou do cara que teve uma metanoia na sua cabeça ali. Não teve? Você começou a agir diferente depois daquela história. E aí... Demais. Não, demais. Você contou logo no começo. Mas outra assim que você tipo... Que deu uma metanoia na sua cabeça assim. Que você falou assim... Cara, é Deus falando comigo. Só poderia ser Deus. Uau! Me conta esse uau da sua vida. Um minuto de silêncio. Nas suas viagens, de repente. Para a Rússia. Ah, eu estou pensando aqui... Tipo, um livramento, sabe? Algum milagre que você já viveu. Tipo, alguma coisa muito louca. Você fala assim... Cara, só poderia ter sido Deus. Tipo, eu vou te dar um exemplo. Eu fui atropelada. Quando eu morava no Canadá. Sozinha. Eu tinha 15 anos. Eu fui fazer intercâmbio. E eu fui atropelada a 100 por hora. A 100 por hora. 100 por hora. Foi bizarro. Foi bizarro. Tipo, não tem explicação. E eu sei que aquilo foi Deus. Você não quebrou nada? Nada. Não. Não, era assim. Vou te contar. Possível. Eram quatro faixas. Pensa assim. Duas e duas, né? Aí a brasileira aqui não quis passar na faixa de pedestre. Porque era longe. Nunca esperei o diferente. E aí... Era o Boxing Day. Um dia depois do Natal. Que entrava tudo em promoção. Então, tipo, aquela galera muito louca indo fazer a compra, né? E aí eram quatro faixas. As duas primeiras estavam vazias. Então, eu vim e parei. Aqui no meio. Aí tinham mais duas. Essa terceira era aquelas caminhonetes gigantescas. Sabe? Gringa. E o cara parou pra eu passar. Então, eu saí correndo. Eu não vi a quarta faixa. No que eu passei. Pum. O cara me jogou pra cima. Eu bati no capô. Eu bati na guia. E eu fiquei desacordada. Real. Foi bizarro. E as pessoas... Quando eu acordei, né? Já tinha ambulância. Polícia. A mulher que me atropelou tremendo. Porque ela falou que eu apareci na frente dela. Que nem uma louca. E assim... Eu tava super bem. Eu falei... Não, mas eu tô bem. Mas as pessoas tipo... Não. Você não pode se mexer. Me colocaram na maca. Foi bizarro. E eu sei que isso foi um livramento de Deus na minha vida. Sabe? Foi um milagre real. E minha mãe... Ela tinha ido no Natal na igreja aqui. E ela falou que na palavra... O pastor falou assim... O cooperador, né? Da igreja dela falou assim... Você veio aqui preocupado com o seu filho que tá do outro lado do mundo. Mas fique em paz. Porque eu tô cuidando dele lá. Eu tô segurando ele lá. E foi no mesmo dia... Porque lá tem as horas, né? A diferença. E ela tava à noite. E isso era bem cedinho. Que eu vejo assim... Que foi a mão de Deus mesmo. Porque eu não... Não saiu sangue. Eu não ralei nada. Eu fiquei dolorida. Fiquei bem dolorida. Mas não aconteceu nada. Então pra mim isso foi um... Eu tenho uma missão na Terra pra cumprir. Porque se eu não quebrei nada ali... Alguma coisa tem. Então tipo isso assim... Já aconteceu com você? Nos seus saltos de paraquedas... Teve... Até me toca bastante. Porque é um negócio muito recente assim. E é... Tá entre essas coisas que eu não gosto muito de falar. Mas... Enfim, também não preciso... Me estender muito. Mas o que aconteceu foi o seguinte... Eu fui ajudar... Na verdade eu recebi a ligação... De um fisioterapeuta que... Quando eu quebrei a clavícula... Ele me tratou e tal. E ele falou... Mano, eu queria te pedir um vídeo... Pra um menininho que tá com uma doença X assim e tal. Não sei o que. Numa situação bem grave. E... Ele falou... Você pode fazer? Foi... Mas me abre mais um pouco aí... Não, isso, 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 isso e tal. E aí vem a cruz que você fala... Mano, que peso que essa... Né? Tadinha, né? Eu falei... Onde que ele tá? Ele não, então... Ele tá em São Paulo? Porque ele tá vindo tratar aqui comigo e tal. Ele tá bom. Você vai lá quando? Ele falou... Eu vou lá amanhã, velho. Então eu queria levar. Eu falei assim... Você passa na minha casa antes? Eu não mando... Eu falei... Passa e me pega. Passa e me pega que eu vou lá. Mas não... E parece que... Essas... Esses impulsos, assim... A sensação que dá é que a palavra sai... Mas não sai daqui. Sai do coração. Mas... Eu não sei o que é. E fala assim... Vai. Chama. E eu falei... Passa aqui. Aí eu fui. E aí ele já veio tipo... Então, cara... Eu falei... Já basta o que ele tá sentindo lá, mano. Vamos numa outra vibe e tal. Tá tudo certo. E aí ele tinha me falado que o menino gostava do rock e da novela e tal. E aí o rock foi campeão mundial, né? De boxe. Aí eu peguei o cinturão na novela. Trouxe pra mim e falei... O quê? A única vez que eu posso ser campeão mundial de boxe é agora. Aí trouxe o título, a lua e tal. E quando eu fui pra lá, eu falei assim... Vou levar pra ele. Aí eu levei e tal. Aí eu cheguei e tal. Um clima bem louco. Tipo... Clima de paulada, sabe? Tipo de... E aí segura a onda. Abre o ovo. Vira pra não correr uma lágrima. E vai. Você não veio aqui pra isso. E um suporte divino ali pra você... O que se fala? Falei, mano, tudo bem? Às vezes o tudo bem... Você sabe que não tá? O que que eu pergunto? Como é que eu converso com uma criança? E aí você vai, vai indo, vai indo e parece que era tipo... Eu era uma marionete ali no rolê, sabe? E aí eu falei... E aí teve essa história com o boxe. E aí eu liguei pra um amigo meu. Que inclusive é o meu sensei de judô. Eu sou faixa preta. E aí eu falei... Maxão, preciso... Preciso levar um menino aí. Pra fazer umas aulas de boxe. Sabe? Da onde veio essa ideia? Porque eu tô achando que ele precisa de um estímulo. E eu preciso levar ele aí. Posso levar? Eu falei, irmão, você tá louco? Você não precisa nem pedir. A casa é tua e tal. O Miguel de Oliveira tá lá ainda. Que é um campeão brasileiro, né? Título mundial e tudo mais. Conselho de boxe. Ele falou, tá, dá uma ligada pra ele. Pra combinar e tal. Eu falei, não, beleza. Vou ligar. Aí eu... Na casa do menino... Ué, eu não falo com o Miguel há, sei lá, anos. Na época eu não falava com ele há muitos anos. Já tinha, sei lá, um ano e meio, dois. Não, muitos, velho. Um ano e meio, dois que era mais ou menos a... A época ali da... Da novela. E ele também não me liga. Eu não ligo pra ele. Tipo, a nossa relação era bem restrita ali, né? E aí eu tô na casa lá do menino. Conversando e tal. Aí ele veio, botei o cinturão. Falei, pô, e a gente vai lá? Vamos na academia quando você melhorar? Cara, esse aqui tá emprestado. Esse cinturão não é teu, ele é meu. Você precisa ir lá e a gente tem que conquistar um teu e tal. Ele, não. Com as luvinhas, assim, né? Maior que ele. E o cinturão e tudo mais. E aí o clima foi ficando mais abençoado, né? Deus foi limpando aquela energia. E aí foi rolando e tudo mais. Aí meu telefone tocou. E era o Miguel. Aí eu falei, puta, eu falei que ia levar hoje, mas ele tava com dorzinha na perna, com atleta e meia, não tava andando ainda. Aí eu falei, ô Miguel, e aí, mano? Eu falei, tudo bem? Tudo bem? Você tá onde? Eu falei, então, eu tô aqui na casa do rapazinho, não sei o quê. Mas ele tá com um pouco de dor na perna ainda, tá se recuperando aqui de umas coisas e né? Ele, é, e vai ficar bom, não sei o quê e tal. Fala aqui com ele. É, tio, eu vou já já, não sei o quê. Ele conversou. Aí ele, ah, já já, é. Tá faltando um pouco de sensibilidade, campeão. Falei, tudo bem? Não, mas onde você tá? Falei, já te ligo aí. Aí desliguei. Nossa, que estranho, né, mano? E aí eu fiquei ali com o menino, conversando, jogando videogame e tal. Aí, cara, beleza. Vi um sorriso nele, eu falei, putz. Aí eu voltei eu, praticamente, sim. Tipo, sabe? Eu falei, ó, então vou voltar aqui e quando estiver melhorzinho, estiver andando legal, a gente vai lá, tá? Tá bom. Aí eu entrei no carro. Aí eu entrei no carro, o telefone tocou de novo. Eu falei, ah, Miguel de novo, vai, Miguel. E aí, mano, beleza? Ele, e aí, cara, você tá onde? Eu falei, então, mano, acabei de sair da casa do menino. Não vou falar não, é por isso que eu falo menino, tá? Uhum, claro. Sabia, acabei de sair daqui da casa do garoto e tal. E, pô, ele tá ainda recuperando um pouco das pernas, assim, por causa do tratamento e não tá sentindo muita força pra andar, então tá se resguardando e tal. Quem tá falando? Hã? Ficou, irmão? Como assim? É o Caio. Caio? Sabe quem tá falando, Miguel? É o Caio, Caio Castro, tá? Uhum, campeão, quanto tempo. Falei, é verdade, muito tempo. Então, acabei de sair daqui do menino, a gente tinha combinado, ele... Você vinha pra cá? Falei, o Max não falou com você ontem? Fala do quê? Falei, como assim, Miguel? Eu liguei pro Max ontem, pedi um negócio da academia, ontem à noite. Se eu podia levar um menininho assim, expliquei a situação, ele não te falou? Não. Falei, você não tá sabendo de nada? Ele, não. Eu falei, você tá me ligando por quê? Ele, eu não tô te ligando. Eu tô ligando pro Bill. Quê? Falei, quê? Aí ele falou, eu tô achando estranho, você não me ligou? Gente! Falei, Miguel, não. Eu não te liguei. Aí ele falou, ué, eu tô ligando pro Bill e tá caindo no seu telefone. Nossa. Aí eu já... O oceano veio, eu falei, Jesus, o que você tá fazendo isso, mano? Uau. É o caminho. Tá falando comigo. É isso, eu preciso estimular esse menino. Esse é o caminho, esse é o estímulo que ele precisa. E aí... O Max não tinha falado com o Miguel. O Miguel não tinha ligado pra mim. E... Olha isso, cara. Depois de ter um dia antes... Não, peraí. Não. Peraí, eu não fui nem ver se tem telefone dele, nada. Surreal. E aí eu comecei a perguntar sempre, comecei a ligar e tudo mais. Eram tumores muito agressivos, de tamanho considerável. E aí na semana seguinte ele ia fazer exame de plaquetas e tudo mais. Eram dois, assim, né? Nossa. E aí a mãe dele me ligou, chorando, assim, sabe? Ela falou assim, Caio, o tumor da cabeça sumiu. Tem uma cicatriz no lugar. Uau. As plaquetas dele foram de, sei lá, de dois pra milhões. Nem sei se essa é a porcentagem. Eu falei assim, Caio, aconteceu um milagre na vida do meu filho. Uau, que demais. Então o simples gesto de a gente colocar isso pra ele, sabe? Isso elevou a saúde dele, assim, sabe? Nossa. Meta um dia pro outro. Que demais. Como é que um tumor desse tamanho sai, meu Deus do céu? Milagre. Sobrenatural, né? Entra uma cicatriz no lugar. Amém. E aí todo mundo se encheu de esperança, se encheu de força. Ele por si só também, cheio de, sabe? Uhum. Você levantou, né? E aí eu achei aquilo, falei, meu Deus. Que demais. Por mais que eu estude, sabe, a física a fundo, por mais que eu goste da ciência, por mais que eu tenha, pô, por uma curiosidade minha, mas eu tenho conhecimento até onde vai cientificamente das coisas, de vida e origem e funcionamento e funções. Uhum. Tem um negócio ainda que a gente tem que esperar, se vai ter conhecimento ou não. E esse negócio é Deus. Ele mudou a vida dessa criança. Amém. E eu te digo, talvez não seja durante muito tempo, mas ele mudou a qualidade naquele momento, talvez. Uhum. E talvez, né, entra na coisa da missão. É. E aí ele com outras palavras e falando de umas coisas, de uns sonhos que eu falo, desculpa, mano, ele tem pouca idade pra ter esse tipo de sonho. Ele conversa, ele tem relação direta com o divino, sabe? Uhum. Acho que esse, né, de outras situações da minha vida, mas acho que essa foi a que mais me marcou de um jeito muito revelador. Que demais. Tipo, como Deus te usou nesse momento, né? Como assim me ligar depois de rirando? Eu não ligo, mano. Ele nem ligou. Ele nem me ligou. Surreal. E vocês conversaram depois sobre isso? Eu e ele? Uhum. Não, eu conversei, ele ficou tipo sem palavras. Eu liguei pro Maxan e expliquei. E o cara nem falou pra ele. Eu expliquei isso pra mãe do menino. Eu expliquei isso pro fisioterapeuta. Mano, eu explicava pra todo mundo. Eu falei, olha o que aconteceu. Que demais. Sobrenatural, né? É isso. Você se dispôs também, sabe? Eu acho que é pra Deus usar a gente. Basta a gente estar disposto, né? E você agir e ir lá no lugar, querer ajudar e ver o milagre acontecer, né? Literalmente seria um milagre acontecer. E é uma vida. Eu acho que isso é o mais importante. E... Eu tava sentindo aqui... Você falou de... Deu até calor aqui. É. Não sei. A gente geralmente faz uma oração. E hoje a gente começou muito animadas aqui, né? A gente faz pessoas felizes. Glória a Deus por isso. Mas eu senti da gente fazer uma oração aqui. Você topa com a galera? Vamos? Bora. Bora? Tá. Você faz ou eu faço? Puxa aí. Você aqui é a anfitriã do rolê? Vamos lá. Ai, olha aqui o meu cabelo. Ó! Eu tava no trabalho. Por isso que tá com esse cheiro de laqueça ainda. Maravilhoso. Tá. Bebe uma água aí você também que eu te orar agora. Vamos lá. Vamos orar então. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, pai, por esse dia. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada por esse espaço que a gente tem. de estar aqui compartilhando um pouco do teu amor, um pouco da tua palavra. Muito obrigada pela vida do Caio, Senhor. Muito obrigada pelo coração dele de ter vindo até aqui pra compartilhar com tantas pessoas que estão ouvindo nesse momento. Então, Senhor, eu peço que o Senhor possa invadir as casas, pai. O Senhor possa sair das telas, do celular, do computador. Quem tá ouvindo em áudio, Senhor, que o Senhor possa tocar os corações agora, Senhor. Que o Senhor possa incendiar os corações, assim como a gente tá sentindo isso aqui. Assim como o Senhor operou esse milagre na vida do Caio, operou um milagre na minha vida, Senhor. Que milagres, pessoas possam ver esses milagres e que elas possam ser ativadas pra colaborar, pra ajudar, pra estar disposta a viver o teu propósito, Senhor. Então, eu quero agradecer por esse momento. Quero declarar na vida de todo mundo que sinta um toque especial do Senhor agora. Senhor, quero abençoar a vida do Caio, que tá aqui também, Senhor. Que o Senhor possa continuar dando discernimento, dando guia, dando sabedoria pra que ele possa ser instrumento nas tuas mãos de levar a palavra, de levar sabedoria, de levar uma palavra de fé e esperança pras pessoas, Senhor. Que o Senhor possa nos usar cada vez mais e que seja tudo pra tua honra e pra tua glória. Amém. 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 Mas deu até um calor, né, mano? Olha. Gente, é muito engraçado, né, porque a gente começou o podcast e a gente tava rindo e tal, mas agora você tava contando toda essa história, assim, e é isso, a gente precisa propagar o bem, sabe? Uma atitude faz a diferença. Então, que você, que não ajuda ninguém ou ajuda uma pessoa, ajude mais uma, pelo menos, sabe? Você seja ativado pra isso. Muitas pessoas, imagino que não sabiam que o Caio ajudava e que tinha esse coração, pode saber que sim, pode saber que não, mas assim, que você seja incendiado por isso e propague isso na sua vida. Porque a gente tá aqui pra servir o outro. Uma vez, Caio, o Douglas, ele... Ai, eu tava olhando na câmera errada, né? Uma vez o Douglas, tem um pastor que se chama Douglas Gonçalves e ele veio aqui e ele falou assim, Jesse, qual é a única pessoa que eu não tô vendo nesse lugar? Aí eu fiquei tipo, Deus, o Espírito Santo. E aí ele falou assim, ele falou, tô vendo você, a Jesse tá vendo o Caio, tá vendo o Cacau, tá vendo o Marcelo, tá vendo o Mauro. Qual é a única pessoa que eu não tô vendo? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele falou assim, então a gente não foi feito pra se ver. A gente foi feito pra ver o outro. Então, é sobre isso. Acho que esse podcast falou muito isso, sabe? A mensagem final, assim. Você foi feito pra ajudar o outro, pra ver o outro. E o Caio, que é uma pessoa de influência, referência, tá sempre em evidência. Ele entendeu, sabe? Que não é sobre isso. Não é sobre ter, é sobre ser, é sobre ajudar, é sobre servir. Então, que você possa ser incendiado, ser influenciado por isso. E que você, Caio, seja cada vez mais ativado pra isso, sabe? Seja com seus negócios, ajudando famílias, empregando pessoas. Seja comunicando isso. Ou seja, que Deus possa te usar muito. Porque seu coração é lindo e eu tenho certeza que ele vai te usar. Amém. Cada vez mais. Eu acho que essas palavras se estendem a todos vocês aqui. Vocês quatro, né? Não sei se tem mais gente envolvida nisso. Tem, tem mais gente. A essas quatro pessoas aqui e o restante que não tá presente. Porque o meio de comunicação, às vezes, ele é muito poderoso e usado pra coisas que não tem tanta importância. E eu acho que falta espaço como esse, sabe? Faltam lugares de uma fala. Faltam lugares de uma verdade mesmo. E de uma ajuda, né? Ninguém tá aqui pra nada que não seja pra ajudar mesmo. Não estamos... Desculpa a palavra. Mas não estamos cagando regra aqui, não. Não. Você tem o livre-arbítrio. Você pode seguir. Você pode ouvir. Você pode interpretar da maneira que você quiser. Mas eu garanto, eu conheci essas pessoas hoje. Eu garanto que a energia que eu tô sentindo aqui, que eu fui recebido, que a gente tá trocando. Eu tenho certeza que é pra abençoar, que é pra ajudar e que é pra mudar a vida das pessoas de uma maneira boa. Amém. E tudo certo se você tá achando, ah, cala a boca de você, seus, sei lá, charlatões, alguma coisa desse tipo. Tudo certo. Aham. O que Jesus faria nesse momento? Tira a calma e entenderia, talvez, o seu time. Cada um tem seu tempo de absorção. Cada um tem seu processo. E a gente não tá aqui pra julgar. A gente tá aqui pra ajudar. E compartilhar, né? Então, parabéns. Essa é a palavra, tá? Parabéns. Sigam. E que Deus ilumine os caminhos e abram portas quando eu preciso. E fechem também para abrir outras janelas maiores. E, cara, muito, muito, muito legal, assim. Muito legal mesmo. Que demais. Obrigada. Muito feliz de eu ver esse feedback. Então, você vê, eu vi a primeira vez o trabalho de vocês pela Bruna Ramô. Aham. Que foi uma grande parceira de cena minha, na Dona do Pedaço, inclusive. Aham. Que eu era o rock. Ela era Joana. E aí eu vi ela, acho que a imagem que vocês estão vendo de mim, eu vi ela dela. Aham. E ela, né, com um contato também muito bacana com Deus. Que eu não conhecia, pra te falar a verdade. Aham. A gente falava de outras coisas mais profissionais ali. Nunca aprofundou nesse sentido. E aí quando eu vi eu falei, nossa, que legal, mano. E aí talvez eu tenha até feito esse trabalho elementar. Aham. E eu falei assim, nossa, ia ser legal, tá ali, né, também. Aí, Dona, você me chamou e falou, ô, cuzão. E aí, malandro, beleza? Eu falei, que legal, mano. Que demais. Olha. Como são as coisas, né. Que demais. Isso despertou no seu coração. E aí Deus já foi alinhando. Que demais. Muito feliz que você tá aqui. Que força atrativa, né. É. A gente tem que... O que você falou do papelzinho, a gente precisa... Isso é fé, né. Isso é um ato profético que você fez lá na época da Malhação. Você já visualizar. Eu falo muito sobre isso também. A gente visualizar isso acontecendo. E eu já visualizei este momento acontecendo. Aqui, ó. Obrigada. Brincadeira. Não, mas é verdade. Mas é. Porque eu também. Então. E por isso foi mais rápido, né. É. Foi uma coisa muito... E Deus, ele... A gente sempre fala aqui que ele não une pessoas. Ele une propósitos. Então que... O seu propósito se una com o propósito de outras pessoas ainda maiores. Assim como a gente tá se unindo aqui. E das pessoas que estão assistindo em casa, sabe. E não importa... É... Se você não entende o que tá acontecendo na sua vida agora. Mas Deus tem um propósito pra isso, sabe. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Ó. Gostou? Gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente até o final. Espero que você tenha sido incendiado, abençoado. A gente riu. A gente aprofundou. A gente quase chorou. E é sobre isso. Porque é pra gente aproveitar a jornada. Eu sempre falo que Jesus, ele veio pra que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então é abundância. Abundância. Gente, um beijo pra vocês. Acompanhem a gente lá nas nossas redes sociais. Muito obrigada, Caio Castro. Pô, muito, muito obrigado a todos vocês. Maravilhosos. Um profissionalismo alto nível. Excelente. Um cliente muito legal. Uma... E acho que uma ética também, tá. Vou levantar essa bola porque... A ética falta em muitos lugares. Vocês mantiveram e mantém uma ética. Um respeito, né. Essa é a palavra. Limites, né. Limites. Limites. Muito bom. Muito obrigada. E, gente, vai ter live. A gente vai fazer uma live, tá. Já tô falando aqui, direto aqui pra vocês. Pra falar disso, né, Caio. Falar de uma boa morte, senhor, né. Conte comigo. É isso aí. Essa é a primeira vez, mas não é a última que eu venho aqui. Aí, aí sim. Um beijo, gente. Que você esteja abençoado. Que você tenha uma semana abençoada. E a gente se vê na próxima terça-feira. E fica ligado porque essa temporada tá... Demais. Um beijo. 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 Um beijo.